Tomando vitamina de abacate, meu amor, como você tá saudável, que neném saudável, que gostoso, e essa pãezinha, guti, 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 guti. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, tá? Eu não fugi com o Miguel, eu fui pra São Paulo fazer algumas coisas de trabalho, e agora eu tô com a minha família, com o Miguel aqui, passando uns dias, que é o normal, e até agora eu não recebi nenhum acordo, nenhuma proposta de visita, ou de tipo, do Miguel e passar uns dias com o pai dele, eu tô aguardando isso, eu não tô proibindo o Miguel de ver o pai dele, não pensem que eu tô proibindo, proibindo isso, pelo contrário, ele tem que crescer com o pai e com a mãe dele, tá, gente? Eu só vim pra cá por toda a situação que aconteceu, mas eu não tô proibindo ele de ver o pai dele, eu tô esperando o pai dele vir atrás, e até agora nada.